Música 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 Olha isso! Olha isso! Não sei! Não sei! Sim, mas como é isso, pai? Aqui, ó! O que é isso? Puxa! O que é isso? Eu preciso agora de segurar a lightning Sim, mas como é isso, pai? Segura a lightning! Vamos lá! O que é isso? Acai! O que é isso? Acai! Não é uma coisa? O que é isso? Acai! Acai! Puxa! Acai! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma